Hoje a entrevistada é a gerente regional do Ministério do Trabalho, Rosângela Mendes. Prazer em tê-la aqui, doutor. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre a lei das domésticas. Na verdade, aquela perspectiva da PEC das domésticas. Hoje a gente vai conversar com a Rosângela sobre a ineficácia dela, né, Rosângela? Em geral, é uma PEC que já está há um ano em vigor, né? E que criou uma grande expectativa, que deu realmente a equiparação para as empregadas domésticas, aos outros trabalhadores, mas muitos dos itens ainda precisam ser regulamentados para serem aplicados. Nesse pensamento, a PEC, ela criou, na verdade, trouxe alguns itens, né? E não podemos confundir, porque agora entra em vigor uma lei, dia 7 de agosto, e agora de 2014, que fala da multa, né? A multa sobre o não registro do trabalhador, né? É. A legislação da empregada doméstica, que é uma legislação, na verdade, antiga, porque ela é de 72, que cria a profissão, né? Ela, até o momento, não tinha nenhuma multa. Então, o não cumprimento, nós não tínhamos ferramenta para estar autuando o patrão. Então, através dessa lei que saiu agora, isso já é possível, porque vai ser o mesmo auto previsto na CLT. Eu vou aproveitar e pedir para a Rosaneira definir aqui, para o telespectador, embora o amigo advogado saiba de cor e salteado, o que significa a diferença entre o empregado doméstico e o empregado empresa, para você definir, porque isso é importante com relação, não só à fiscalização, né? É, na realidade, é importante essa diferença, porque os trabalhadores, os trabalhadores domésticos, quando eles tiveram essa equiparação, essa PEC, eles entenderam assim, vão ter agora todos os direitos da CLT, e são coisas distintas. Não é, a PEC não é uma equiparação à CLT. Por quê? O que é o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que trabalha de uma maneira contínua, sem fins lucrativos, para uma pessoa ou família. E diferente, bem diferente, do empregado comum. O empregado comum, ele trabalha para uma empresa. Então, essa é a grande diferença. E a CLT, ao definir o empregador, define como empresa e não como pessoa física. E quem emprega o empregado doméstico é uma pessoa física. Então, essa diferença é que faz com que o que está na CLT hoje não possa ser aplicado aos empregados domésticos. Então, eles precisam de ter a lei deles regulamentada. E dificilmente você fiscaliza dentro da residência de alguém, né? Então, a dificuldade é muito maior com relação a essa aplicação dessa multa ou não. Como você vai fazer para fiscalizar isso? Na realidade, é assim. A fiscalização hoje, embora assim, em termos de Constituição Federal, cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização. Então, realmente, a competência é nossa. Só que a CLT, ela nos dá... O livro acesso é dado pela CLT. Para que eu possa fiscalizar, para que eu saiba que alguém não tenha registro, eu preciso de ir no local de trabalho, ver se a pessoa está trabalhando. É o princípio da realidade. Então, eu preciso verificar isso. E o que ocorre? O meu livro acesso é apenas a empresa. Eu não tenho um livro acesso em residências. Até porque a própria Constituição diz que é inviolável. Eu só poderia entrar numa residência através de um pedido judicial. Então, essa é uma incompatibilidade. Então, eu não tenho como fiscalizar a residência. Se eu não tenho como ir na residência, eu não vou ter como autuar esse empregador. Outras coisas que não foram regulamentadas... Na verdade, houve regulamentação ainda. Carece de uma regulamentação melhor. E assuntos quais... Tem alguns assuntos que não foram incluídos. Eu acho que o FGTS não foi... Na realidade, tem alguns pontos. A questão do fundo de garantia. Porque a questão do despedido, da proteção... O que a Constituição fala? Proteção à despedida arbitrária, que vem através do depósito do fundo de garantia, até a multa de 40%. E isso ainda não foi regulamentado. Porque na lei das domésticas, isso já existia de forma voluntária. Então, com a PEC, ela vai precisar ser regulamentada para ser obrigatória a todas as empresas. E o seguro-desemprego é consequência disso. E tem outros itens também que eu acho que é importante... Seguro-desemprego... Sim, ela só vai ter o direito ao seguro-desemprego a partir do momento que eu tiver também o fundo de garantia. De garantia, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, não tem esses direitos ainda. E tem outros direitos, por exemplo, que eu acho que é super importante, principalmente considerando que a maioria dos empregados domésticos são mulheres. E você tem a questão da proteção do trabalho da mulher, né? E a questão, por exemplo, do auxílio creche. Perfeito. O auxílio creche, a empregada doméstica, hoje, está na Constituição. Mas a definição do auxílio creche é feita através da CLT. E ele tem que estar em uma convenção coletiva. Então, o que ocorre? Se eu ainda não tiver isso regulamentado, como eu não aplico a CLT, eu também não tenho como pagar esse auxílio creche para as empregadas domésticas e que é um direito, hoje, muito importante para elas. A minha pergunta até final vai de encontro aqui. Houve um burburinho muito grande quando a manifestação da PEC, quando a PEC apareceu. E depois de um ano, faltou a regulamentação. O interesse é político ou está emperrado no judiciário mesmo? Qual é a... no legislativo, aliás, desculpe. Qual a falta de interesse? Por que ela não foi adiante? É, eu acho que existem hoje os trabalhadores da empregada doméstica. Eles estão já um pouco mais organizados. Mas eu acho que, para você, a pauta trabalho, ela, para ser cumprida no Congresso, ela tem que ter... os trabalhadores têm que ir atrás. E eu acredito que um dos motivos seja porque essa organização de trabalho das domésticas é um pouco difícil. Porque a empregada doméstica, ela está em todo local, ela não está em um determinado ponto. É muito difícil, mesmo eu tendo um sindicato já, muito difícil essa organização. Então, eu acredito que esse é um dos pontos que não cobra muito. E aí o Congresso tem outros cobrando. E aí você sabe como acontece. É, esse é o Brasil. Eu conversei com a Rosângela Mendes aqui. Foi um prazer ela tê-la aqui, esperando ela sempre voltar, porque são assuntos muito importantes relativos ao trabalhador e que importam não só a sociedade, como os advogados. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença.